Olá meus irmãos, minhas irmãs, aqui o programa Linguagem do Corpo com vocês e trazendo mais respostas, não é? Então só lembrando que quando eu não respondo certas perguntas é porque eu já fiz algum programa com essas respostas. Então procura direitinho pelo Google, no YouTube, né? Chamando o nome do programa com o meu nome, o Linguagem do Corpo Rádio Mundial ou Cristina Cairo Oficial e você vai encontrar sim, tá bom? Se eu demorar demais em não responder a sua pergunta é porque realmente eu já falei, tá bom? Então que vocês iniciem o dia ou continuem o seu dia agora com a cabeça erguida, não o nariz pra cima, né? É a cabeça, é a coragem, é olhar pra frente, nunca mais pra trás olhar pra frente, porque o mundo é muito vasto, o universo tem muitas novidades ainda, muitas coisas boas que o futuro pode trazer pra você. E lembra, sempre que você pensar que alguma coisa não vai mais dar certo que acabou, agora não tem mais jeito, lembra que você tá limitado, porque os seus olhos, a sua cabeça, as suas crenças não estão vendo saída, mas para o grande Deus, o grande arquiteto do universo, tem tantas saídas, tantas portas que elas chegam exatamente na hora que a gente mais precisa. É só se manter na frequência vibracional da calma, da tranquilidade, do amor, do perdão, da alegria, porque é essa faixa vibracional que as novas coisas boas chegam. Se ficar reclamando, triste, acabado, deprimido, você não estará na frequência de receber as graças do universo. Tá bom? Então vamos modificar a nossa forma de olhar, nossa forma de sentir, controlar as emoções, parar de colocar as emoções na frente, raciocinar, se controlar, porque ninguém é vítima de ninguém. Existem as leis do universo, e uma delas que é a mais importante, né? Semelhante, atrai semelhante. E são frequências vibracionais, aparentemente diferentes, mas quando uma pessoa está perto de você, te ajudando ou te prejudicando, as frequências vibracionais são suas. Você tem que mudar, que aí vai afastar o que é ruim e aproximar mais o que é bom. Tá bom? Então vamos lá, gente, respondendo. Primeiro aqui pra Kalin, ela pergunta, Cris, o que é monoparesia? Que é a perda parcial das funções de um membro, né? Então ela falou que é um homem de 50 anos de idade e ele tem paralisia no antebraço direito e dedão, indicador e o dedo médio, esses três primeiros dedos aqui do dedão em diante, né? Que estão travados, é uma paralisia. Que isso começou aproximadamente há 20 anos. Aí estabilizou. Os dois ombros têm artrose. Nossa, então vamos lá, Kalin, este homem, há 20 anos atrás, ele se sentiu tão bloqueado, tão paralisado, tão rígido contra uma mulher, pode ser mãe, irmã, patroa, cunhada, esposa, seja o que for, não é? Porque quando uma pessoa consegue nos derrubar, é porque nós é que permitimos emocionalmente do outro entrar e nos derrubar. Quando sabemos quem somos, sabemos o que queremos, né? Pelo autoconhecimento e a pessoa tenta nos derrubar ou ela tem sérios problemas, ela não está tentando te derrubar, mas ela tem sérios problemas que direta ou indiretamente bloqueia a tua vida. Então você precisa ter mais tranquilidade para lidar com aquilo que você ainda não consegue mudar. E no caso deste homem, que hoje está com 50 anos de idade, ele foi limitado, bloqueado, paralisado por causa de uma mulher em relação ao trabalho dele, as coisas que ele queria trabalhar. E o dedão representa a cabeça, a intelectualidade. O dedo indicador representa o julgamento, ele criticando direta ou indiretamente esta mulher, não é? E o dedo médio, que é o dedinho do trânsito que eu vivo brincando, né? Que é a raiva. Então ele simplesmente se travou por causa de uma mulher. Começa sempre pela mamãe. Mamãe e papai nunca tem culpa, mas eles deixam certos modelos do sofrimento entre eles e que as crianças compram para elas e vai levando para a vida adulta até repetir os padrões mentais e comportamentais dos pais, porque é aquela coisa da hipnose, né? A gente vê todo dia uma coisa, aquilo se torna nosso, mas não é nosso. Então, para que ele consiga voltar a mexer o antebraço, né? O dedão, o indicador e o médio da mão direita, ele vai precisar fazer um tratamento de PNL, ressignificar o que aconteceu com ele na infância. Não é que foi há 20 anos atrás. 20 anos atrás foi só o gatilho, não é? Então ele precisa sim se ressignificar com a mamãe ou com a mulher que o cuidava, que criava, que limitou, criticou, proibiu, impediu de ele fazer do jeito dele, o trabalho dele ou a criatividade dele, porque é o braço direito, o dedo e tal, né? E o futuro, o antebraço representa o futuro, aquilo que eu quero para mim no futuro, de trabalho, de conquistas e dinheiro. Então ele foi bloqueado. Então ele pode ressignificar. É importante constelar papai e mamãe. Simplesmente papai e mamãe, que são as duas polaridades que simplesmente significam tudo na nossa vida. Tá bom? Então pede para ele fazer isso. Se ele não acredita em nada, você também não pode impor nenhum conhecimento para ele. Mas se ele quiser escutar, de repente você pode dar esse programa para ele ouvir, aí ele vê, mas não imponha. Se ele não quiser escutar, não põe alto para ele escutar fingindo que não está vendo, né? Não pode forçar as pessoas a entrarem por um caminho que elas não tiveram base e nem está na crença delas. Então se você acredita, e você me perguntou, saiba lidar com este homem com carinho, com bondade, porque afinal ele tem problema com mulher. Então você tem que ser um doce com ele, um amor de pessoa, conversar, se ele gostar da ideia, então ele pode se tratar e se recuperar completamente, contrariando a medicina. Tá bom? Então vamos... Ah, ele tem também o problema... Nos dois ombros, ele tem artrose, então quando uma pessoa tem artrose, veja bem, artrose significa uma pessoa que carrega tudo de todo mundo, mas que controla. Não é que simplesmente carrega. Quem tem artrose só se desenvolve assim quando quer controlar o outro para mudar a cabeça de alguém, curar alguém, cuidar de alguém, forçar as pessoas a se modificarem para melhor, conforme o seu próprio ponto de vista. No caso aqui, ele se tornou rígido contra ele, não saiu de baixo das pressões da família e do trabalho, e os dois ombros que representam os superiores. Os ombros representam papai e mamãe, o esquerdo papai, o direito mamãe, patrão-patroa, não é? Pessoas de grande poder que sobrecarregam ele e não o elogiam, não agradecem e nem reconhecem tudo o que ele fez, tudo o que ele resolveu, né? Então está na hora de ele trabalhar com o psicólogo, fazer umas sessões terapêuticas com o psicólogo, psicanalista, para poder buscar a autoestima. Ele está fazendo mais do que ele pode, ou ele fez mais do que ele pôde para tentar ser amado, para tentar ser reconhecido, porque com certeza isso está mostrando que a infância dele foi difícil, que ele não foi reconhecido pelos pensamentos dele, pelas atitudes dele, então não é culpa de ninguém, está na hora de modificar o interior através de uma boa terapia, né? Constelar papai e mamãe, fazer o mapa astrológico para saber qual é a carreira verdadeira dele. Aí sim, ele vai para o caminho tão bonito, tão amplo, que o corpo dele regenera, porque somos seres regenerativos, graças a Deus. Tá bom? Agora sim, agora nós vamos para a Mônica. A Mônica pergunta, Cris, como eliminar traças da casa? No quarto, principalmente. Ok. Eu já devo ter falado de traças, não me lembro bem se eu já falei, mas a traça, o que ela faz? Ela vem surrateiramente, como se ela nem existisse, parada, quase você não vê ela andando, de repente ela está nas suas roupas, suas roupas aparecem com vários furos, né? Tapete, móveis não, o que é mais molinho. Então ela vai corroendo, ela vai comendo, vai comendo até roupa de cama, tudo. O que que acontece com traça? O que que significa, na parte psicológica, atrair traças para o quarto? Acontece que esse quarto já não está mais satisfatório, seja porque é o próprio quarto, né? A coisa que você não gosta mais, ou com quem você dorme. Ou os pensamentos que você carrega, ruins, que você pega do dia, tristeza, mágoa, raiva, seja o que for, que você está levando para o seu quarto. Porque no quarto, é o nosso templo. E a gente faz viagem astral quando dorme, todo mundo. A gente precisa ter um quarto clarinho, arejado, limpinho. Não pode ter discussões e brigas dentro do quarto, porque fica ancorado. Você entra lá, o seu inconsciente, recobra a memória. Então, o que é que está corroendo? Tua privacidade, sua intimidade. Quem que você está permitindo que tire a sua liberdade de ser você? A sua privacidade, a sua individualidade, e que te corrói aos poucos. Surrateiramente. A culpa é da pessoa? Não. É você que não está conseguindo se colocar, viu, Mônica? Nem sei se é você, né? É se colocar com grande sabedoria. A sabedoria não deixa ninguém ficar histérico, gritar, ou simplesmente não fala com ninguém, né? Fica bravo, não fala. É se colocar com grande paciência. Desenvolve o teu feminino, porque o segredo do poder do feminino é a paciência, a doçura, e perceber que o outro ou a outra, eles só fazem aquilo que eles acham que é certo. E se você não se colocar de uma maneira correta, como se fosse uma professora, explicando com carinho o que é bom para todos, o que não é legal para ninguém, não só para você. Você vai conseguir fazer com que as traças desapareçam do seu quarto, da sua vida. É só ter calma e explicar o que você quer, o que você não quer, escutar o que o outro necessita, sem criticá-lo. Tentar achar um ponto comum nas relações. Mesmo que você more sozinha, um exemplo, né? Você está permitindo que pensamentos ou certas pessoas invadam o teu espaço, né? Teu campo. E está na hora de você se colocar com respeito. Tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui também a Elisa, e ela fala assim, o que é bebê que nasce com o dedo indicador do pé para cima? Então, olha só, o que é o dedo indicador que eu falei agora há pouco? O dedo indicador representa o julgamento, aquele que culpa. Os dedos das mãos representam o presente, o passado e o presente. Os dedos dos pés representam o futuro, aquilo que está para acontecer ou você acha que está para acontecer, né? E se a criança, que a criança é de zero a sete anos e meio, como eu sempre falo, ela manifesta nela inconscientemente os sentimentos, as emoções da mãe. Então, o que é que está acontecendo aqui? O dedo indicador do pé esquerdo está levantado. Então, a mamãe desse bebê, durante toda a gestação desse bebê, culpou o papai da criança quanto a um futuro que ela não sabe se será bom ou não, culpando este homem, porque o dedo do pé é o futuro. O dedo indicador é aquele que culpa. E o dedo indicador do menininho, da criança, né, veio para cima. O dedo do pé esquerdo. Sendo do pé, também representa os caminhos da mamãe. Então, com certeza, ela se sentiu tão sobrecarregada e magoada de não ter o apoio de um homem. Por mais que ela ame este homem, por mais que ela ame o pai, veja, ela tem problema com o homem. Ela está culpando você, eu acho que é você, né, Elisa? Não sei se você está vendo, se é bebê de outra pessoa. Mas, no caso, você está culpando o papai da criança, né, ó, do futuro. E o futuro talvez não seja, que talvez não seja bom por causa da relação de vocês ou das coisas que ele fez, das coisas que ele não faz, das coisas que ele pensa ou o que você esperava e se decepcionou. Uma mágoa muito grande. Por mais que você tenha amor, você se sentiu tão sobrecarregada que você o culpou de tudo que vai acontecer ou que iria acontecer. Daí o pé esquerdo, o dedão, o dedo indicador. Se você começar a compreender que semelhante atrai semelhante e que tudo é causa e efeito, pensamentos, palavras, ações, que sempre vai trazer pra gente aquilo que um dia falamos e não lembramos, pensamos e esquecemos, né? Tivemos uma atitude e passou batido. Mas para o inconsciente que se conecta ao universo, não existe o esquecimento. Nada fica impune. E se você já viu teu papai e tua mamãe, o jeito que eles se relacionaram, o que papai fez, né? Então você teve um papai de criança que lembra alguns aspectos, tanto bons quanto ruins, do seu próprio papai. Na hora que você fizer a oração do perdão que está no meu site, um dia pro papai, outro dia pra mamãe, biológicos, colocando no calendário, hein? Coloca P num dia, o outro dia M, pra não esquecer, pra ficar consciente. Se comprometa com essa oração de 90 dias. Não pode nem menos e nem mais de 90 dias. 90 dias é o ciclo regenerativo psíquico. E quem disse isso foi Pitágoras, não fui eu, tá? Então se você fizer essa oração, com certeza você vai se transformar por dentro, mesmo que você não perceba. Mas você vai ver o dedinho do bebê descendo até se tornar igual aos outros. Porque nós somos seres mutantes. Nós somos seres regenerativos. O corpo apenas fala. Então vamos fazer o nosso corpo falar outra coisa, não é? Falar de forma diferente. Conforme o que mudamos de pensamentos, palavras e ações, com mais amor, mais paciência. Tá bom? E principalmente com grande perdão e gratidão. E agora nós temos aqui a Leda. É, a Leda. Ela fala assim, Cris, o que significa ouvir as batidas do coração no ouvido? Não é o tempo todo. Mas começa e depois para de repente. Às vezes que acontece. Então veja, o coração, ele tem uma força muito grande. Quando nós estamos sensíveis, nós podemos sentir a batida do coração. E se uma pessoa, ela está mais sensível ainda, e o coração está bem apertado no sentido de ansiedade, às vezes a ansiedade não é perceptível. Mas o coração mostra para a pessoa, se bate lá no ouvido, né? Da pessoa ouvir, que tá na hora dela botar o pé no freio dos pensamentos. Se acalmar. Então, Leda, tá na hora de você, cada vez que escutar a batida do coração no seu ouvido, é porque você está exacerbando emoções. Você está extrapolando ideias, pensamentos e atitudes que estão ficando radicais demais. Ao ponto de você não conseguir ser flexível e deixar para lá algumas situações, pessoas, coisas. Esperar as coisas boas virem. Continua no teu presente agora, se dedicando àquilo que você está fazendo, sem pressa, sem ansiedade, sem culpar nada nem ninguém do porquê que você está insatisfeita com certas coisas que você está vivendo. Tá bom? Acalma teu coração. Tudo tem o tempo para começar e terminar. É um ciclo. Espera este ciclo de vida acabar. Você está vivendo uma ansiedade muito grande e quando você está ansiosa e que você nem sabe porquê, que já está automatizado com algumas situações que você vê ou passa, que o teu coração começa a bater forte ao ponto de você escutar no ouvido. Isso daí está te explicando que teu coração está gritando para você. Para! Me acalma! Eu não posso viver com esta sua tensão, nem com esta sua preocupação. Tá? Num judia do coraçãozinho, tadinho. Ele é maravilhoso. Tá bom? Pede desculpa para o seu coração, para a sua mente. Faz o seu mapa astrológico para saber quem é você. Saber até sobre seu casamento, seu trabalho ou seus filhos. Porque no mapa astrológico, matemático, está tudo lá. Até explica porquê que tanta coisa acontece que às vezes você não tem freio ou porque às vezes vem e você não sabe lidar. Ou até como fazer para melhorar a sua vida. Tá bom? Isso se chama autoconhecimento. E esses instrumentos, quem deixou foi Deus. Deixou a astrologia dos astros, a numerologia dos números, né? A força dos números. E foram pessoas inacreditáveis. Cultas até que vieram da Grécia, antigo Egito. Nada a ver com adivinhação. Nada a ver com adivinhação. E sim com conhecimentos tão profundos e antigos que hoje se colocou tudo no mundo dos mágicos. no mundo holístico. E não é. É matemático. É uma ciência. Vai atrás. Faz o seu mapa. Se não gostar do que o astrólogo te falar, vai para outro astrólogo. Porque é que nem médico. Você às vezes não gosta de que um médico fala. Você vai no outro e se identifica. Tá bom? Gente, que Deus abençoe vocês. Eu vou passar a agenda agora. A agenda está extensa. Então, vamos prestar atenção para que você... De repente, eu posso estar na sua cidade. Então, eu vou falar agora. Tá bom? Então, dia 11 de maio... Olha só. 11 de maio 2024, agora. No sábado, às 10 da manhã, aqui na nossa escola. Escola Brasileira de Lenguagem do Corpo e Psicanálise, Cristina Cairo. Às 10 horas da manhã, o Luiz Cairo, ele dará a arte do benzimento. É maravilhoso. Eu acho que é de 3 a 4 horas o curso. Deve ter um intervalo, eu não sei bem. Aí, às 3 da tarde, eu vou dar uma palestra. O Caminho para a Prosperidade Financeira pela Linguagem do Corpo. Agora, dia 11 de maio, no sábado. E é só presencial. Exatamente porque online a gente não pode dizer certas coisas. Tá bom? É só presencial. Fica aqui na Vila Mariana, na Rua Pelotas, número 106. Fica na frente do Shopping Pelotas. Tem estacionamentos, tem até pequenos hotéis, assim, pequenininhos, que dá para você, se vier de uma cidade aí, se quiser ficar, dá para fazer o curso. Dá para fazer a palestra. Tá bom? Dias 18 e 19 de maio, eu estarei em Criciúma, em Santa Catarina, dando o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. Dias 25 e 26 de maio, estarei em Goiânia, também dando o mesmo curso, Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. No dia 31 de maio, eu darei uma palestra gratuita, beneficente, em Portugal, em Braga, próximo ao Porto, né? E o ingresso é um quilo de alimento não perecível, porque eles vão ajudar as instituições da região. Tá bom? Então, dia 31 de maio, palestra beneficente. O quilo de alimento não perecível, e será próximo ao Porto, em Braga, ok? E no dia seguinte, dia 1 e 2 de junho, lá em Braga, perto do Porto, eu estarei dando o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo, das 10 da manhã até às 18 horas. Para que você possa se inscrever no curso de Portugal e na palestra, você acessa o site www.linguagendocorpo.com.br e você vai ver logo de cara lá o link para você entrar na... se linkar lá com o pessoal de Portugal, a Mariana, o Carlos, e fazer suas inscrições, tá bom? Você acessa o site deles pelo meu. Aí, no dia, aqui, dias 8 e 9 de junho, eu darei aqui em São Paulo, na nossa escola, este mesmo curso, o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo, das 10 da manhã até às 18 horas, somente presencial, aqui na escola, nos dias 8 e 9 de junho, tá? Dia 14 de junho, eu darei uma palestra beneficente também com a entrada de 1 kg de alimento em São José do Rio Preto e os cursos dia 15 e 16, das 10 às 18 horas, né? Lá em São José do Rio Preto, que é interior de São Paulo. Aí, só que, ó, desse daqui, dos dias 15 e 16, são os módulos 3 e 4 da Linguagem do Corpo. Então, você só pode fazer esse, de São José do Rio Preto, agora, se você levar ou tiver, né, o certificado de participação comigo no módulo 1 e 2, que são esses cursos que eu dou em todo lugar, que é Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. Se você fez em qualquer cidade, é só você pegar o seu certificado, porque todo mundo recebe, e provar pra lá que você fez o 1 e o 2, e agora você vai dar continuação, aprofundamento, na Linguagem do Corpo, em São José do Rio Preto, tá bom? Dias 6 e 7 de julho, curso em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Dias 12, 13 e 14 de julho, estarei em Curitiba, sendo que no dia 12 é a palestra gratuita também, um quilo de alimento não perecível, em Curitiba. Então, pra mais informações, acesse o site www.linguagendocorpo.com.br ou ligue ou mande mensagem no WhatsApp 011-5574-9010 Gente, muito obrigada, que Deus abençoe vocês, muita luz e saúde e paz profunda. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho